Cicinho do Forró Eita menina, agora já aumentou De novo a gasolina tá recada Parecendo que é ouro Eita lasqueira, agora aumentou de novo Vou ter que matar um álcool para meu tanque mexer Se eu bato gasolina, não sobra nem pra comer Vou ter que matar um álcool para meu tanque mexer Se eu bato gasolina, não sobra nem pra comer E quando chego no posto, eu digo logo a menina Eita menina, eu não quero gasolina E quando chego lá no posto, eu digo logo a menina Eita danada, eu não quero é gasolina Bota álcool aqui, bota álcool aqui Bota álcool aqui que eu quero dirigir Bota álcool aqui, bota álcool aqui Bota álcool aqui pro meu ponteiro subir Bota álcool aqui, bota álcool aqui Bota álcool aqui que eu quero dirigir Bota álcool aqui, bota álcool aqui Bota álcool aqui pro meu ponteiro subir Desse jeito, seu presidente Eu vou ter que jogar uma bomba no plenário Ô gasolina, cara da mulher A gasolina tá mais cara, parecendo que é ouro Eita, menina, agora já aumentou de novo A gasolina tá mais cara, parecendo que é ouro Eita, lasqueira, agora aumentou de novo Vou ter que matar um álcool para o meu tanque mexer Se eu bato gasolina, não soba nem pra comer Vou ter que matar um álcool para o meu tanque mexer Se eu bato gasolina, não soba nem pra comer E quando chega no posto, eu digo logo a menina Eita, menina, eu não quero gasolina E quando chega lá no posto, eu digo logo a menina Eita, danada, eu não quero é gasolina Bota álcool aqui, bota álcool aqui Bota álcool aqui que eu quero dirigir Bota álcool aqui, bota álcool aqui Bota álcool aqui que o meu ponteiro subir Bota álcool aqui, bota álcool aqui Bota álcool aqui que eu quero dirigir Bota álcool aqui, bota álcool aqui Bota álcool aqui que o meu ponteiro subir Desse jeito, seu presidente, eu vou ter que jogar uma bomba no plenário O gasolina na cara da mulher, eu não tô aguentando mais Vou ter que vender o carro pra comprar um galãozinho de gasolina Não vai não, ele não vai não Cicinho do Forró, o cantor dos paredões Me dê papai É Cicinho, Cicinho do Forró Eita nega boa, essa nega é de Dubai Me dê papai, me dê papai Dança rebolando, esse trem é bom demais Me dê papai, me dê Eita nega boa, essa nega é de Dubai Me dê papai, me dê papai Dança rebolando, esse trem é bom demais Me dê papai, me dê E toda noite ela cai pra malada Pagando de santinha essa volta de madrugada Toda macharada já me diz que quer Eita coisa boa, que loucura de mulher E toda noite ela vai pra malada Pagando de santinha essa volta de madrugada Toda macharada já me diz que quer Eita que loucura, que doçura de mulher Eita nega boa, essa nega é de Dubai Me dê papai, me dê papai Dança rebolando, esse trem é bom demais Me dê papai, me dê Eita nega boa, essa nega é de Dubai Me dê papai, me dê Dança rebolando, esse trem é bom demais Me dê papai, me dê Eita nega boa, essa nega é de Dubai Me dê papai, me dê papai Dança rebolando, esse trem é bom demais Me dê papai, me dê Eita nega boa, essa nega é de Dubai Me dê papai, me dê papai Dança rebolando, esse trem é bom demais Me dê papai, me dê papai E toda noitinha ela cai pra malada Pagando de santinha essa volta de madrugada Toda macharada já me diz que quer Eita que loucura, que doçura de mulher E toda noitinha ela vai pra malada Pagando de santinha essa volta de madrugada Toda macharada já me diz que quer Eita que loucura, que doçura de mulher Eita nega boa, essa nega é de Dubai Me dê papai, me dê papai Dança rebolando, esse trem é bom demais Me dê papai, me dê Eita nega boa, essa nega é de Dubai Me dê papai, me dê Dança rebolando, esse trem é bom demais Me dê papai, me dê Sucesso, sucesso do forró Me dê papai, me dê Me dê papai e vai Me dê papai Me dê papai e vai É, Cizinho Cizinho do forró É Cicinho, Cicinho do Forró Essa aqui vai pros caba raparigueiro do ABC Ô mulher bandida Essa aqui é pro meu patrão, não é assim ó Eu acho isso muito incrível Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida A tentação é rapariga, eu só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Eu só gosto de rapariga, a tentação é rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida A tentação é rapariga, eu só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida A tentação é rapariga Ô tentação Meu celular tocou Tocou, 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 tocou Eu fui atender no banheiro É escondidinho Isso é coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro, manda mensagem de amor E depois perde meu dinheiro, passa o dia no salão E só gastando meu dinheiro, ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Coisa de rapariga, só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Ou tentação é rapariga, eu só gosto de rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Só gosto de rapariga, tentação é rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Só gosto de rapariga, tentação é rapariga Cicinho, Cicinho do forró Pegada é pra dançar Ô mulher bandida, sou rei largar Ota, só fone é, menino Alô meu patrão, o Olívio Jackson, pela moral Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Só gosto de rapariga, só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida Eu só gosto de rapariga, tentação é rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Só gosto de rapariga, tentação é rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida A tentação é rapariga, eu só gosto de rapariga Meu celular tocou, fui atendendo o banheiro Tem escondidinho, isso é coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois perde meu dinheiro Faço dinheiro no salão Só gastando meu dinheiro, ela gasta meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida É coisa de rapariga, eu só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida É coisa de rapariga, eu só gosto de rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida É coisa de rapariga, eu só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida É coisa de rapariga, eu só gosto de rapariga Meu celular tocou, fui atendendo o banheiro Nem vacina, isso é coisa de rapariga Eu acho muito bem Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois perde meu dinheiro Faço dinheiro no salão Me dê papar Só gastando meu dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida É coisa de rapariga, eu só gosto de rapariga Ela não anda amada, mas parece uma bandida É coisa de rapariga, eu só gosto de rapariga Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida É coisa de rapariga, eu sou feliz da vida Ela não anda amada, mas parece uma bandida É coisa de rapariga, eu só gosto de rapariga Ai meu Deus! Me dê papai! Me dê papai! É Sissinho! Sissinho do forró! Forró! Do forró! Eu acho isso muito incrível Eu acho isso muito incrível Alô galera, aqui é Sissinho do forró Mandando um abraço aí aos nossos patrocinadores Zé Tavares Pizzaria Harmonia Adega do Terrinha Vamos embora A Zé Riva do San Vamos embora sim Inconfundível Sissinho Alô galera, preste muita atenção Sissinho do forró A nova onda do verão Homens e mulheres, todo mundo vem pra cá A nova dança que chegou para ficar Alô galera, preste muita atenção Sissinho do forró A nova dança do verão Homens e mulheres, todo mundo vem pra cá Essa nova dança que chegou para ficar E é um chuflino Anchuflino 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 Assim ó Eu vou chamar O negócio dela de chuflino Eu vou chamar O negócio dele de chuflino Eu vou chamar O negócio dela de chuflino Eu vou chamar O negócio dele de chuflino Anchuflino 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 É Cicinho, Cicinho do Forró É Cicinho do Forró É Cicinho do Forró É Cicinho do Forró É Cicinho do Forró Chora Corno Quero mandar um abraço pra rapaziada da Franda da China.net Essas são os farras juntos misturados Vamos embora assim ó Um amigo meu ficando disse e eu me disse Ele levou foi xí, ele levou foi xí O cabelo escarado e não sabe o que quer Ele levou foi gaia, foi gaia da mulher Um amigo meu ficando disse e eu me disse Ele levou foi xí, ele levou foi xí O cabelo escarado e não sabe o que quer Ele levou foi gaia, foi gaia da mulher O certo dia a mulher saiu de casa Saiu de manhãzinha e só voltou de madrugada E esse cara é um Zemané Chegou na conclusão que levou xí-fe da mulher Foi uma confusão e esse cara se manda e eu disse é Ele levou gaia da mulher Foi uma confusão e esse cara se manda Um amigo meu ficando disse eu me disse Ele levou foi xí, ele levou foi xí O cara é descanado e não sabe o que quer Ele levou foi gaia, foi gaia da mulher Um amigo meu ficando disse eu me disse Ele levou foi xí, ele levou foi xí O cara é descanado e não sabe o que quer Ele levou foi gaia, foi gaia da mulher Um certo dia a mulher saiu de casa Saiu de manhãzinha e só voltou de madrugada E esse cara é um semané Cheguei na confusão que levou gaia da mulher Ele levou gaia da mulher Foi uma confusão e esse cara se manda e eu disse é Ele levou gaia da mulher É, 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 ele levou gaia da mulher É, é, ele levou gaia da mulher Cheguei na confusão que esse cara se manda e eu disse é é Chora, corno Alô meu patrão já é cartão É, é, ele levou gaia da mulher É, é, ele levou gaia da mulher É, é, ele levou gaia da mulher Foi uma confusão da peste Eu disse é É, ele levou gaia da mulher Cheguei na confusão que esse cara se manda e eu disse é é mané É, é, ele levou gaia da mulher Vamos embora com o Cicelo Porró É, ele levou gaia da mulher É, ele levou gaia da mulher Isso não, eu sou um olho apegado E tá chegando no forró, moleque muito mirado Todo mundo pirando, seu seu rebolado Eu vou chamar ele aqui pra arrebentar com nós Isso não, eu sou um olho apegado Eu disse, vai molequim, vai molequim, molim, molim Vai molequim, vai molequim, molim, molim Eu disse, vai molequim, vai molequim, molim, molim Vai molequim, vai molequim, molim, molim É Cicinho, Cicinho do forró Bora meu patrão, teve de produção Eu acho isso muito incrível E tá chegando no forró, moleque muito mirado Todo mundo pirando, seu seu rebolado Eu vou chamar ele aqui pra arrebentar com nós Isso não, eu sou um olho apegado E tá chegando no forró, moleque muito mirado Todo mundo pirando, seu seu rebolado Eu vou chamar ele aqui pra arrebentar com nós Isso não, eu sou um olho apegado Eu disse, vai molequim, vai molequim, molim, molim Molim, 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 molim E o destino vai molequim, vai molequim molim molim, molim molim molim, molim molim molim, E o destino vai molequim, vai molequim molim molim, molim 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 molim, Vai molequim, vai molequim molim 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 molim, Tem o viado Aê, tem o viado Aê Levante a cabeça aí pra mim que eu quero ver Tem o viado Aê, tem o viado Aê Eu tô achando que o viado é você É Cicinho, Cicinho do Corró Eu fui no mato caçar um viado Ele correu pra dentro do porró Se misturou no meio da mulherada Começou a balançar e arranchar um nó Eu fui no mato caçar um viado Ele correu pra dentro do porró Se misturou no meio da mulherada Começou a balançar e arranchar um nó Tem o viado Aê, tem o viado Aê Levante a cabeça aí pra mim que eu quero ver Tem o viado Aê, tem o viado Aê Eu tô achando que o viado é você Mas tem o viado Aê, tem o viado Aê Levante a cabeça aí pra mim que eu quero ver Tem o viado Aê, tem o viado Aê Eu tô achando que o viado é você Tem o viado me olhando Tem o viado me olhando Tem o viado me olhando Só que ele tá disfarçando Tem o veado me olhando Tem o veado me olhando Tem o veado me olhando Só que ele tá disfarçando É Cicinho! Cicinho do forró! Do forró! Ai, vai, vai! Eu fui no mato caçar um viado Ele correu pra dentro do forró Se misturou no meio da mulherada Começou a balançar e arrochar um nó Eu fui no mato caçar um viado Ele correu pra dentro do forró Se misturou no meio da mulherada Começou a balançar e arrochar um nó Tem o veado me olhando Tem o veado me olhando Levante a cabeça aí pra mim que eu quero ver Tem o veado aí Eu tô achando que o veado é você Mas tem o veado aí Levanta a cabeça aí pra mim que eu quero ver Tem o veado aí Eu tô achando que o veado é você Tem o veado me olhando Tem o veado me olhando Tem o veado me olhando Só que ele tá disfarçando Tem o veado me olhando Tem um viado me olhando Tem um viado me olhando Só que ele tá disfarçando Tchau, tchau, tchau